Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado o Willi Ebert Campelo Souza, de 19 anos. Ele é lá do município de Bela Vista. De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã desta quinta-feira, o Willi, na companhia de um menor, assaltou uma senhora que passava pela rua lá na cidade de Bela Vista. Ele conseguiu roubar a bolsa dela, que tinha vários documentos pessoais, tinha também uma quantia de dinheiro e um aparelho celular. A polícia foi informada através de uma denúncia pelo 190 e conseguiu prender o Willi Ebert Campelo Souza, suspeito de estar praticando assalto lá na cidade de Bela Vista. Vamos tentar aqui falar com ele. Willi, você mesmo estava praticando esse assalto, cara? Você que estava assaltando a senhora? Já tem passagem pela polícia? O Willi não quis falar com a nossa equipe, mas a polícia confirmou que ele, sim, estava praticando os assaltos por conta dos objetos que foram encontrados com ele. Justamente a bolsa da senhora, com os documentos pessoais, aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Agora ele vai ficar aqui preso à disposição da justiça. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL